Sejam todos bem-vindos em nome do Setor Família da Arquidiocese de Maringá. A concentração começou às 8 da noite na Praça da Catedral de Maringá. A Vigília pela Vida, organizada pelo Setor Família, reuniu centenas de fiéis, que levaram cartazes, faixas e até uma boneca e uma bandeira do Brasil para simbolizar a posição contrária ao aborto. A ação foi uma resposta da Igreja Católica contra as discussões sobre a legalização que voltaram para a pauta das autoridades brasileiras. A procissão saiu da catedral e seguiu até o prédio da Justiça Federal. Durante o caminho, os fiéis rezaram um terço, cantaram e defenderam a vida. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nós não temos que ser cristãos e amar Jesus e o que Ele propõe, né, de uma vida com alegria, com amor, só dentro da igreja. Nós somos leigos e temos que ser uma igreja em saída, ir para a rua se for necessário, e lutar por uma transformação social. Nem a chuva, tão aguardada pelos maringaenses, que não aparecia há mais de 40 dias, foi capaz de espantar os fiéis. A gente pede que Deus, o Espírito Santo, ilumine o Supremo, para que não seja aprovada essa lei. As pessoas se conscientizem de planejar a sua família, planejar seus filhos, planejar uma gravidez e receberem a vida sempre com amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também.